Olá telespectadores do nosso canal, Guto Canal Solar, bem-vindos! Jair Messias Bolsonaro esteve em Marabá, no Pará, nesta segunda-feira, 1º de julho, às 19h. O Jair Bolsonaro e o deputado Éder Mauro Caveira assistam ao vídeo. O Jair Bolsonaro esteve em Marabá, no Pará, nesta segunda-feira, 1º de julho, às 19h. O Jair Bolsonaro esteve em Marabá, no Pará, nesta segunda-feira, 1º de julho, ao Pará, nesta segunda-feira, 1º de julho, às 19h. O Paraguai, no Pará, se tornou uma realidade, a gente deixou essa ponte praticamente concluída, praticamente... Valeu, capitão! Obrigado, hein! Obrigado, Tassiga! Valeu, valeu, valeu!